Ora boa tarde a todos, estamos aqui com o Donato Parreira, resolvemos vir fazer uma visita aqui a ver os bezerros dele, já estivemos cá há mais de um ano atrás, os bezerros ainda eram pequeninos, ele tem outros bezerros pequeninos, mas aqueles que eram pequeninos já há um ano atrás, hoje já estão grandes, e vamos ver alguns, vamos ver como é que ele está aqui a tratar do seu gato, eu sei que ele costuma tratar essa hora, ele levanta-se amanhã às 5 da manhã, não é verdade? Às 5 da manhã. E vens também agora às 5 da tarde. É das duas já, das duas já. Exatamente, quanto tempo é que levas para fazer isso tudo? Os de manhã, das 5 da manhã até perto do meio do dia, que eu vou apanhar a erva para a reta, que eu tenho uns bezerros aqui fechados aqui, o campo é pouco, então eu vou apanhar um é... Agora à tarde é um bocadinho de menos tempo. Agora à tarde é menos tempo. Só tratar, pôr mais água. É, à tarde é água, água, dá a corda, limpa as cordas e tira-lhes todos. Ok, vamos a isso então. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos a isso. Quanto são aqui, Donato? Aqui tem 12. Aqui são os mais pequenos. Aqui são os mais pequenos. Tem ali alguns. Já tem aí, a maioria já não bebeu leite. Já não bebeu leite. Isso é para cá que está tudo? É só mais um. Só mais um. Ok, resolvi ajudar aqui o Donato. Eu disse que só falta mais um. Vamos a isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Costumas dar ração a esta hora? Costumo, costume, costume. Os pequenos com o donato são verdadeiros. Isto é uma xuxa? É. Ah é? Algum ainda bebe de xuxa? É. Ok, vamos a ver. Vimos aqui que bem-vém. Ok. Ok. Qual é a idade deste? Este bezerro nasce no dia... Portanto, vai fazer dois meses no dia 27. Agora de junho. Ele é de abril. Mais junho. 27 de abril. Eu sei que tu costumas dar nomes a eles. Costumo. E este? Zenite. Ok. E tu? Cruzado de limousé. Como é que tu consegues arranjar nome para eles, uma vez que ao longo dos anos, isto vai escutando as ideias, mas tu te arranjas este nome, diferente. Não, este bezerro tem uma história curiosa. A minha mãe gostava muito de um casal que era do Bico Burada, que era a cena da madeira. E depois aí diz assim, eu te vou um bezerro, então eu vou pôr o Zenite. Ok. E eu te vou um bezerro. Tudo tem a ser percoio, não é? Tudo tem a ser percoio. Vem cá, vem cá, vem cá. Com esta idade já não é necessário aquecer o leite, pois não? Não, aquecer o leite. O leite está na temperatura de ser... Ah, já vem quente. Já vem quente. Não, a temperatura não aumenta. Para ser sempre igual. Aquele nasce no dia 18 de fevereiro, nasce no dia de Mezano, chama-se Bolinha. É da raça bebê, e esse também é bebê, e chama-se Sardinha. Estes dois já não é me lembro. Vejo-vos os nomes engraçados. O dono desse bezerro é de São Brás, e tem uma história curiosa. Eu andava à procura dessa raça, estes tares dessa maneira, estes bebês, e eles dizem assim, olha, hoje inseminei uma vaca de bebê. Esperei nove meses, nove meses, e sabia se era macho ou era feio, mas foi o macho, tive sorte. Tive sorte. Fica com o outro. Já tem nome este? Já é. Claro que sim. Marrão. 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 É, cruzado, cruzado de ambos. É isso. Nós temos dia 1 de junho, está com 23 dias. Quantos anos é que levas nisto, dona? Não, é, é, com bezerros já há muito bom ano. Já, desde o meu papá tem os bezerros, mas a atividade própria está há dois anos na minha posse. E pelos vistos isto está a crescer cada vez mais, que da outra vez que vim cá, tinhas para aí 12 ou 13, não é? 12, tem o dobro neste momento da exploração, tem 25 cabeças, mas em breve feixe é para chegar, é para chegar às 30. 20, já viste, já viste isto? As lá fora dizem que é azul, na Bélgica, as dizem que isto é azul, as dizem que diz sar, por isso que é belgienne boue. Isto somou-se bumbum, e quando eu vim gostei muito então, igual os colotes, quisesse chamar bumbum, portanto ficou o bumbum. Bem, vou dar uma ajuda aqui ao Donato, enquanto ele faz outra coisa, eu vou pôr aqui uma coisinha de ração. Ô bumbum! Eu estou curioso, é o único desta cor que tem aqui, estou curioso para saber qual o nome deste. Tens algum palpite, não? Olha para a cor, vem. Escolate. Escolate? Mais uma chance. Mais uma chance. Tens de pensar nas minhas cores partidárias, esse seu nome. Ah pá, este é Benfica, só pode ser. Benfica, glorioso. Escolate. É cruzado antes, sem dois metros, nascem dia 7 de abril. Essa raça tem uma particularidade, nasce em monge, nascem-se, quase aqui. Não há... Não há... Não há... E aquele que também é Angostali, aquele tamanho tem uma particularidade grande. E disse assim, ao mesmo tempo o nome de um jogador de futebol. E disse ela, mas tem que ser um jogador de Benfica. Então lhe dá-se a chamar Montorras. Ficou por Montorras a cada vez. Então ele ficou por Montorras. Esse é o Montorras. Esse se vai fazer ao meio de dois metros. Também é cruzado antes. Estes aqui em cima de inverno é meio chatinho, não? Aqui não. Aqui de inverno é muito ruim. Está mais baixinho. É mais baixo lá em cima na serra. Por isso que eu optei por ficar aqui os pinhos aqui. Os mais pequenos. E agora estou lá à espera que era para cortar amanhã. Mas dizem que o tempo vai piorar. Tem essa parte aqui toda. E a parte desse raso baixo também é meu. Que é para fazer farce de palha para me aguentar no inverno. Sim. Tinha uns rolos. O inverno foi bom. Tinha uns rolos todos e do ano passado mexia um pouco os rolos. E faço o desmame de leite aos 3 metros. Imagina-te ir o leite de pancada. O que é que ele faz? Aumento na reção. Para o ovo. E sujo um bar de água com uma pinca de leite. E agora enganado. E vai ficar assim. Aumentei para a dobra da reção. E ali não tenho nem sequer um quarto litro de leite. Exatamente. E o engano no banho. E ele fica satisfeito. Quem sabe sabe. Não é saber. Vás aprender. Ainda sei tu. E vou aprender. Este chama-se Fabinho. 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 Ah Fabinho. Este bezerro está aqui do nosso amigo Fábio Santos. O homem que comenta mais fotos no Facebook. Ah o Fábio. Fábio Santos. Sei sei. Do cantinho. Do cantinho. Exatamente. Era ele e fui comprar lá. Estou para ver o que é que ele vai dizer sobre isto. O Fábio é uma coisa séria. O Fábio é um artista. Jogo eu em arranjar as patas dos bezerros quando faz um entorce. Não é? O Fábio. Eu não tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento. Mas eu tenho. Tens. Sim senhor. E tal. Se algum dia tiveres algum problema com algum bezerro que tenha uma pata deslocada ou qualquer coisa assim. Falas com o Fábio. Ah não sabia disso. Esse bezerro para casa. Problemas com diarreias nunca tem problema nenhum. Estava aqui um dia aqui. Para casa estava ali naquele canto de cima. E vinha trazer a erva aqui. Estava muito calor. Vinha aqui no meio do dia dar ao a eles. E o bezerro começa a correr a volta da corrente. Começa a correr a volta da corrente. Uma coisa que nunca vi igual. Não. Leitava-se para o chão. Leitava-se para o chão. Espreniava todo. Espreniava todo. E o que chamou veterinário era cocas. Ok. É quem tem os animais. Às vezes é... Quem tem os animais de 28. Exatamente. Isto é mão de cima, mão de cima, mão de cima. Isto é um bom exemplo de um bebê. A musculatura é que se arretando. É em 3 meses. Já está enorme. Isto é... Agora estou optando por essa raça agora. E sou a cumpro de outras raças quando não ofereço nenhuma dessa. Tem na raça. O meu homem tem na raça. Ele há de te... Não quer com a bola toda. Eu entrogo-me aqui no filho. Com paciência. Para não perder peso por causa do... Teria o leite agora a ele. Tem que fazer esse trabalho que eu queria fazer. Por isso levas aqui muito tempo. Aqui é o acorde. Antes das 5 horas da manhã todos os dias. E vem para aqui. E sai daqui já de dia. Aqueço o leite. E vem para aqui já de dia. Sai daqui já de dia. Assim é que é? Também uma coisa é verdade. Aqui estás com o teu suceito. Estás com o... Sim, sim, sim. Juiz descansado. Sozinho. Sim, sim, sim. Eu ainda sei se isto é o melhor trabalho ou não. Porque isto é... O tempo é que diz todas as coisas. Agora... E sou uma pessoa que tem a personalidade que eu tenho. E... Sinceramente não me revejo... A fazer outra coisa. A fazer outra coisa. A fazer outra coisa. Pois é. Gosto disso porque isto... Eu a que faço meus horários. Eu a que se me chatear, chatear com mim próprio. Não me chatear com mais ninguém. Pronto. Ah... Opções de vida. Tive essa opção de vida. Que... E podia ter outra vida. Se calhar... Que não tivesse tanto... Tanto trabalho. E estou satisfeito. Isso é que é o principal. Quando fazemos aquilo que a gente gosta... Há bocadinho como a gente começámos... Fernando disse... Que a gente ia ver os do ano passado. Mas praticamente... Eu acho... Eu não quero estar aqui a mentir. Mas eu acho que daqueles do ano passado só tem três já. Já... Já matei tudo. Ok. Mas eu tenho um que eu sei que está. O especial. O especial. O especial. O especial. Aquele que anda atrás de ti. Ah... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é bruto. Está claro? Mas só vai sair para setembro. Eu da outra vez já cheguei para ele. Agora acho que não posso chegar para ele. Não sei. Segundo ouvi dizer... Ai... Qualquer coisa que... A gente tem que estar um bocadinho mais desviados. Eu sei que aquele zero é bruto. Ok. Vamos... Vamos vê-lo daquilo quase. Eu sei que ele é bruto. Eu acho que a Gabi está com vontade de ser labradora. Nunca sabe. Nunca pode ser o dia da manhã. A estatus é lá vai vir para aqui aprender contigo. Daqui a dia estou eu aí a comprar bezerros. A arrendar aí um cerrado a dois. Vou pôr no quintal. Vou pôr no quintal. Ao menos corta uma relva. Hoje é menos trabalho. Mais um cruzado de BBB. Simba. Simba. Simba era um leão. Era um guião. E espero que o Leona seja muitas vezes campeão. Já percebeis? Chama-se Cristel. Estes já são maiores. Estes já estão mais adiantados. Estes estão quase naquela fase. Agora quando passar aqui mais... Depende dos que vão entrando para dentro. E vão aumentando aqui os mais nobres. E vão começar para cima para... Agora que lá em cima é mais fresco. É mais alto. Por causa mesmo da mosca. Aqui para o Leitu. E quando chega mais ao inverno. Tens que fazer disparacitação. Não é? A disparacitação foi feita a semana passada aqui. Comido por cima das costas. Nos superiores a 6 metros. Nos inferiores a essa ideia de que eu aqui referi. Eu utilizo o penacuro. Ou então entrapelo mesmo ao meio. Ok. E geralmente quando eu dou sempre a disparacitação. Eu utilizo sempre o vitalbion. Uma vitaminazinha para ajudar também. Para reforçar. Claro. Oh Fernando. Ainda não descobrisse aquela diferença que está aqui. Ah é verdade. Tu estavas a dizer qualquer coisa. Qual é a diferença. Não sei. Qual é a diferença. Legal. A ver se ele não vira a água. Senão tens que ir buscar mais. A diferença vão dizer qual é. É que essa é uma fêmea. Ah não. Não tinha pensado nisso. Pensei que fosse outra coisa qualquer. Não. E comprei este abzerrinho. Vão fazer uma vaca daqui. Ok. Só uma chica. Ela nasceu no dia 31 de Janeiro. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junto. Feito para fazer agora 5 meses. 5 meses. Vá cá. Vá cá chica. Vá cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Isto aqui é o mais velho que está aqui. Já bebe mais algo. Mais um que sabe. Bebe, bebe. Vá cá. 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 Está feita ou não é? Vamos partir para a outra é? Vamos para a outra agora. Ok. Os outros. Aqui está feita e como se diz feita e bem feita. Exatamente. Estás tão de saúde? E agora? Tratadinhos. Tratadinhos. Barriga cheia. Para a graça de Deus. Vamos embora. Vamos aos outros. E isso daqui fica para amanhã. Amanhã. E para hoje ou amanhã. Quando acabar, faço o que eu tenho a fazer de manhã, vou apanhar mais uma carrinha de aero. É todo o dia. Para a tarde. Todo o dia a mexer. Homem é das 5 da manhã até às 11 horas. Chegar só de um ouro e pico. E torna-te a ver se carregar. Um acelerador. E é andado. Parece que parece que se não for, não sai daqui para fora. Ah, muito bem. Este aqui está pronto. Eu agora quero fazer para aqui uma caçada de ferro. Fica mais protegido. Mas é... É muita coisa. Tem que sair devagarinho. Devagarinho se vai a longe. Devagarinho se vai a longe. Já vai a vir. Para onde é que vamos agora, Donato? A gente agora vai a ter ali uns pastos ali com terra ali, na dã. Estão assameados de milho. Acima daquelas pastas tem ali umas rapas, umas matas ali. E elas estão lá em cima ali e eu a conheço como por isso aí consigo ver elas daqui. Estão lá em cima ali, lá em cima ali, aparece lá tem um branco, vendo quanto que em vez. Está a nossa espera? Está. Estou a espelha tinta ou não? Não, não. Olha aqui a lâmpada, olha aqui a lâmpada. Já está olhando pra gente. Já, que louco. Está. Está uma desgraça. Quero aquelas... Quero aquelas coisas... Quero como... O que é isso? Não. Deve ser a três. Fez um ano agora, fez um ano agora em... em meio agora. Este está a passar aí no dia... 14 a tudo. Este já cá estava quando estive outra vez. Ok, então estive há menos de um ano. Sim, sim, para aí. Este é o maçã naná. Bem, agora vamos àquele que interessa, não é? É o seu final. Às vezes faz as suas graças. Ah, eu quero saber porquê. Este é o meu amigo da outra vez. Ainda do meu amigo. Se queres te coar nele aproveita agora. Não, eu acho que ele está muito grande por aí. Se tu lhe dizes que ele não... Se tu lhe dizes que ele faz as suas graças, o melhor é na te coar. Este bezerro está aqui... Este bezerro está aqui... Este bezerro está aqui para as coisas... Têm que ser mesmo vistos mesmo, se não for ninguém agradecido. Está aqui. É que está bom. Está aqui. Está aqui. Esteja um bocadinho a brincar com ele. Isto foi ao princípio. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, ali assim, ele põe para mim. Na brincadeira. Agora está a perder-lhe. Sim, mas também ele vai assim com arte. Não, se ele quiser pode pôr um homem. Sim, exatamente. Pode pôr um homem. Mas ele não vai, até pode não ir com o intuito de... Não, vai no intuito é a dia desta pessoa não poupar. Exatamente. Mas se tocar num homem e ver um homem... Oi, oi, oi. Ele agora fica preso aqui para comer esta área aqui, não é? É. E depois se der a área limpa com a fogo, ao meio de manhã. Aqui. Este é só com duas tegas. Já está ficar forte. Está ficar... Puxa muito para a mão. Eu não gosto de furar o nariz a eles. Exato. Assim é melhor? Assim é melhor. Também tem que ser assim porque se não chegavas aqui amanhã eles estavam aí no outro lado, não é? Não, não. O problema não é estar no outro lado. Porque tem era bastante para comer pia, vai. Mas o seu problema é enrecerar os corajulhos altos aí. Alguma coisa a sair aqui. É pegar de cabeça. Sim, por isso tem que estar assim. Assim? Bem seguro. Bem seguro. Acaba não vai por problemas. Este é o bom dolo. Na camada, na camada. Não vai para a mão. Este não faz a mão nenhum. Não faz a mão nenhum. Não faz a mão nenhum. Você vai ter o quanto? Estou alvo o agulado. Não faz a mão nenhum. Ô Donati. Parece-me que estavas com o medo agora. Ôh já disse que você... Conhece? Já não. Isto é quem? O meu nome deste? Príncipe. Príncipe. Pode ir para ele ou para trás uma vez? Vamos fazer uma vestida ao Príncipe. Este é dos teus primeiros? Sim, sim, na exploração é os meus primeiros. O Príncipe. Já estava a cada outra vez. Cruzado de xerrolões. Cruzado de xerrolões. Mas este bezerro já tem várias complicações também. Estes já tiveram um dos mais novos. Já saíram para o Matador. E estes mais velhos ficaram com complicações com bocas comunias aí. E tiveram que... Pois é. Este também está a passar para ti por mais um ananá. Está muito mole. Já faz mal mesmo. E passa aqui atrás dele assim. Já não faz mal nenhum. Posso estar aqui expressado assim. A falar uma janela aqui. Já não faz mal nenhum. Enquanto eu te vejo aqui, mas faz mal nenhum. Este é dos teus primeiros? Sim, sim. Na exploração é os meus primeiros. Porém... Já estava a cada outra vez. Cruzado de xerrolões. Cruzado de xerrolões. Cruzado de xerrolões. Mas este bezerro já tem várias complicações também. Por isso... Já teve outros mais novos. Já saíram para o Matador. E estes mais velhos ficaram com complicações com bocas comunias aí. E tiveram que... Pois é. Este também está a passar para ti por mais um ananá. 13, 14, 15 metros. Claro que um homem sempre sente a afinidade dos animais. Tem que ir. Como já viram a lembrar os bezerros bem tratados. Nada lhes falta. Um homem toma carinho aos animais. Mas pronto... Claro. O que eu penso é que isto é um negócio... Mais ou menos um ano e meio com eles, não é? Sim, sim. Um ano e meio. Isto é um negócio. Isto é um negócio que tem que ser rico. E a finalidade disso é a carne. Primeiros que vão a sair e faço a gestão da ressoca. Aumento mais a ressoca que vão sair e vão manter a gestão de lembrares. Agora pá, isto... Já sabe que isto é um negócio que tem as suas suspensas. Tem que comprar a ração. Tem que comprar os rolos que estão aqui. Tem que pagar para vir fazê-los. Tem que fazer essas coisas todas. Mas... Se houver gestão. Se houver as contas bem feitas. Como é que estou de dizer. As contas certas. Dá... dá... dá certo. E por isso que eu tenho isso. É porque dá certo. Eu acho que muita gente vai te ver. O que tu achas, hein, Prince? O que tu achas, hein? O que tu achas, hein? O que tu achas? O que tu achas? Passa aqui o pé dele assim. Posso passar aqui à volta dele. Não é superdito. Está aqui este... Tu já não fazes isso. Há como não. Há como não. Há como não. Comprar bens. Exatamente. Comprar bens. Gerir as contas. E adequar as quantidades certas de reação e adubes e tudo assim. E assim vai-se levando a vida. No contexto de um grande azar ter, por exemplo, uma mamela precisada de uma grande intervenção do veterinário. Não. Como eu falei ali embaixo há bocadinho. Aquelas cocas. De resto não. De resto não. De resto consigo resolver mais ou menos. O que pode dar-nos feteles que eu compro é diarreia. Mas isto é... Eu dou calimecina ou há avocíncia de 80 ou... Ou há um anti-inflamatório vetacorte. Eu dou a minha mão mesmo. Se for bocadinho. Há-se dar o Darcing ou o Metacol. A gente mais ou menos já sabe o que é que posso contar aqui. Agora daqui para lá. Para menias não vai haver muitas certamente. Porque é... Agora vem o verão. Vai vir o verão. O que pode aparecer agora aí é que a falta de chuva. A erva está muito seca. A terra está muito seca. Vai haver um... Um criou um valorzinho. Criou um valorzinho na erva e no branco dos beceres. Pode aparecer o que a gente chama o sangue entre a pele. Isto não é companheiro de guerra. Ah, tu passas um bom bocado aqui como eu. Isto não é companheiro. Eu gosto muito deste bezerro. Gosto muito deste bezerro. Mas o meu preferido ainda não é este. É o muro. Não é este. Que a gente vai ver. Não é por causa que sejam... Más como hoje. Não é por causa que sejam más como hoje. É por causa de... A nível da raça que eu procuro por um bezerro. Aquilo que tens nas investigações. E aí... Oh, oh, oh! O que tem por exemplo? O que tem por exemplo? Aonde cara? O que tem por exemplo? A CIDADE NO BRASIL 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 naturaleBRAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tem lá mais uns bebês lá em cima e o meu preferido está lá em cima ok, vamos a eles então agora tu és um homem de sorte porque vões para aqui respirar o ar por todos os dias isto aqui é muito bom então isto aqui é um anti-stress o que estamos a ver agora é o Monte Brasil ali a cidade de Angra de Mundo Luís a cidade de Angra, Monte Brasil consigo ver aqui a igreja de São Mateus também a igreja de São Mateus está nesse enviamento por aqui o diamante o rubuí e o abrante estes dois aqui tanto esse diamante como aquele que eu rubuí também são cruzados do bebê mas que uma segunda explicação que o veterinário me deu a genética das vacas são tanto altas puxou mais as vacas fotelagem e metotelagem porque já temos a ver a nível de morfologia ainda fala nada aqui a bebês já fiz o tamanho de D esse agora está aqui que vai a seguir para lá para baixo se chama-se Baker se chama-se Baker se chama-se Baker a esta hora só dás água a estes é com manhã só de manhã é de seguir e duas cordas é para poder sim são mudados são mudados para a erva anda 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 oi esse pai também pertence aqui tem dois para trás e essas duas ladeiras apesar do terreno ter sua desvantagem aqui que ainda tem grandes acessibilidades de carro mas também tem uma grande vantagem agora quando chego ao verão é mais fresco aqui em cima o ano de nós sente mais à vontade isto é uma grande vantagem este terreno aqui no verão é meio que me andado e de inverno é de inverno é as vantagens de inverno é mais ruim é bem desgado que a gente está aqui para cima mas também podes mudá-los mais para baixo não é? sim 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 é o tipo é que mando para mexer na divina estou doido é um 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 é é um é um é um é um A raça que pretende instaurar aqui na exploração antigo é o tradicional bebê que a gente diz aqui o Belga Blue e este tem todas as suas aptidões de quem goste. Primeiro é curto, não gosto de um bezerro desta raça muito comprido, gosto que sejam curtos, grossos e musculosos e este tem tudo para quando tiver 15 metros bater o recorde dos recordes aqui na exploração. Quem sabe sabe? Não é só bem, é o que temos a ver, o bezerro está aqui com a musculatura já, nem estou a puxar para ele ainda nem nada, está a comer erva e está aqui com uma musculatura, já se pode analisar bem, o que é que vai sair daqui com a frente, um pescoço muito grosso e musculou-se, atrás um traseiro, com um peito muito grosso, curto de mãos que me gosto, já mostra aqui a petidão, para ser um bom bezerro, o bem-estar acima de tudo na exploração, se é para estar maltratados antes de não ter, é bem tratados e que as devidas conduçamos. o bezerro está aqui, isto é um bezerro, isto não é por ser meu, mas, isto é um bezerro, isto é um bezerro que, até já está a fazer uma turra aqui em cima, se repararem bem, até aqui já faz dois maturros, aqui por cima das costas, que é uma coisa, isto só tem 5 metros, isto é uma coisa de... se chama-se joia. Se o tio preferir, tinha que ser joia. Não, ao principio, o tio não, mas era um bezerro normal, foi o desenvolvimento dele. Foi por acaso. Se não acontecer nada, tem tudo para ser um bezerro de topo. Se não acontecer nada, agora a gente não sabe o que é, se pode ver alguma doença, há alguma coisa, agora se não acontecer nada, tem todas as condições dentro da raça para ser disparado. Se vir aqui, essa musculatura aqui, já está toda formada aqui, isto aqui é só carne, já está todo direito por cima das costas, foi um bezerro novo. Vamos ver quando for daqui a um ano. E o que mais me ingressa nessa raça, todos os cruzados que há aqui na ilha, é cruzados de carne, ou seja, ela não é 100% belga blue, ela é 50% que puxou a vaca ou a hostelã frisa que é mãe dele. Agora, e cá penso para mim, se fosse os 100% belga blue. Exatamente. E este bezerro que está aqui é filho do touro, o galo ao pé, dá-lhe conta? É cruzado de angos, e é um dos próximos, também é lá para baixo. Qual é o nome deste? Fantasma. Fantasma. Ele era meio espantado. Quando o comprou, isto vai ficar espantado. Olha cá. Já sabe onde é que vai. Esse nasceu a 23 de Outubro. Esse é o Obrantos, mais um bebê. É uma fazagem inteira. E assim terminamos aqui nesta maravilhosa paisagem, aqui com o Donate. Este foi o último bezerro que ele tratou. Deu vapor água, deu corda. Deve ficar mais à beira da erva. Donate, resta-me agradecer a tua disponibilidade de ter recebido a gente aqui para ver os teus bezerros. Era uma coisa que eu tinha pensado já há bastante tempo, porque estivemos aqui há cerca de um ano, mais ou menos. Dez meses, dez meses. Gostava-me de ver a diferença que eles fazem. Alguns deles, não é? Porque a maioria não estava aqui da outra vez. Não, a maioria não estava aqui da outra vez. Já que me tinha dito anteriormente, os que ficaram para trás, apagaram algumas doenças. E agora que estão na fase de desenvolvimento, é que vão sair para se ter bem batuco. Exatamente. Mas, como vocês quiserem, vim formar a minha exploração. Não é das maiores da ilha, nem lá perto. Eu sou dos pequenos, mas... Mas é uma exploração limpinha. Gostas de ter isto tudo limpinho? Ah, sim. Para aquilo que eu vejo, os bezerros quando comem e depois a erva que resta limpas. E quando crescer, crescer tudo novamente. Exatamente. E não haver marrores, nem almeirões, nem nada disso no qual. Gosto de manter o campo limpo. Gosto de ter os animais, mas os animais em condições. Os animais e os terrenos. Festa-me agora é desejar-te boa sorte, em continuação da tua exploração. Cresça cada vez mais? A minha ideia é crescer, mas também, dentro dos limites que eu tenho, terrenos. Se aparecer alguns terrenos aí, quando alguém quer arrandar, eu posso tentar crescer mais. Mas a minha intenção é chegar às 30 cabeças de cá. O ideal é esse para atingir o rendimento que eu quero no final do ano. Exatamente. Agora, o futuro é das pertences e a gente vai vivendo assim. E sei que isto não é topa de gama, mas... E tenho muito orgulho naquilo que eu tenho no que é o meu trabalho. Exatamente. Isto é muito importante. O que está aqui é limpo, não é nada a dizer óbvio. Falta isso, não. É tudo meu e está tudo legal. Estou descontado, estou coletado, tudo isto tudo. E faço vida nisso e por enquanto estou muito satisfeito e quero que eu venho lá. Ok. E uma coisa que me levando de amanhã cedo é até ano para levantar para vir para aqui. Quando te vendes-me que te vale a pena, agora uma pessoa... Trabalho que tem que ser de gosto. Vendo para aqui porque gosto e gosto. Gosto muito bem. Só gosto de agradecer ao Fernando e a Gabi para disponibilidade de verem aqui na minha exploração. É sempre um prazer de vir aqui e filmar isto. Portanto, aos nossos subscritores tenho ainda a agradecer a preferência pelos nossos vídeos. Se gostaram, fica muito obrigado. E subscrevo no canal, aqueles que ainda não fizeram, para seguir as nossas próximas publicações. Conto a apresentar em breve mais algumas explorações. e depois, nomeadamente, daqui a dias talvez vai filmar uma ordenha no campo, conforme eu já convenhar com uma pessoa. Obrigadinho e até breve. Tchau. 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 Tchau.